Música Rock no Anexo, 4ª edição Dia 16 de junho, sábado, às 17 horas 4 bandas de rock cristão É um evento missionário que busca alcançar aquela pessoa Que talvez não fosse parar pra ouvir uma forma convencional de pregação Além disso, o Rock no Anexo é um ambiente saudável Onde você pode adorar a Deus com toda a liberdade É isso aí Curso de Batalha Espiritual, 18 de maio, sexta-feira, às 19h30 Com o tema Destruindo Fortalezas Não perca Feira das Nações Dia 19 de maio, vai ser num sábado, das 10h às 7h da noite Estados Unidos, Portugal, França Além de doces, sucos e café literário Com excelentes palestras Venha passar esses momentos agradáveis com a gente Traga sua família Venha passar o dia com a gente Não percam Vai ser sensacional Tchau, tchau 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 Devido a falta de inscrições Tivemos que cancelar o nosso acampamento da família Para maiores informações, procure o irmão Henrique Anote aí na sua agenda Encerramento da campanha de missões mundiais Terceiro domingo de junho, dia 17, no culto da manhã Se você ainda não pôde contribuir Procure o líder da sua classe de ABD E veja com ele qual o alvo Cara, tá pensando em quê? Tô pensando numa festa bem boa Com paçoca, pé de moleque Canjica, caldo verde, churrasco Tudo de bom E eu vou nessa festa, viu? Caramba, mano Maneiro Mas, onde vai ser? Vai ser ali na 4ª Igreja Batista do Rio Vai ser dia 14 de julho A partir das 10 horas Paga pra entrar? Nada, cara Entrada franca Então só vem Ah, então partiu Partiu É porque a gente chegou pra frente de novo Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí E aí E aí E aí